Os vídeos de Shopee estão se tornando os meus preferidos aqui do canal. Se você nunca entrou na Shopee e não sabe do que eu tô falando, você tá vivendo errado. Porque todo mundo conhece a Shopee. Pode ser que você ainda não tenha comprado porque você tem algum receio e hoje eu vou te desbloquear. E se você já conhece a Shopee e tá acostumado a comprar, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar as minhas principais dicas, principais truques pra você economizar muito comprando na Shopee e achar produtos muito bacanas. Bora lá conhecer minhas dicas pra você economizar muito e acertar nas suas compras da Shopee. Se você nunca comprou na Shopee, a primeira coisa que você faz é instalar o aplicativo porque eu vou mostrando telas do aplicativo aqui e você vem acompanhando comigo. Na hora que chegar na metade desse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar convencido porque eu vou te contar uma novidade bem bacana que a Shopee tem agora. Mas eu vou começar do começo pras amigas aí que compram sempre na Shopee, estão acostumadas aí com a plataforma. Vem comigo pra não perder essas dicas. A primeira dica é aproveitar o frete grátis. Eu só compro produto que tenha lá a bandeirinha escrito frete grátis. O produto vem com uma bandeirinha assim do Brasil. No Brasil, praticamente agora, acho que 99% dos produtos da Shopee estão com essa bandeirinha de frete grátis. E se o produto não está com essa bandeirinha, eu fico desconfiada. Eu já acho que é um fornecedor novo que entrou agora na Shopee. Tem que ter uma bandeirinha escrito frete grátis. E o frete grátis é pra compras acima de R$29,90. E estou falando pra compras aqui no Brasil. Tem uma bandeirinha do Brasil e está escrito frete grátis para compras acima de R$29,90. Mas essa história do frete grátis tem uma pegadinha gigantesca que eu já caí várias vezes. Eu tenho certeza que você já deve ter caído. Então, vou te alertar. Como que você faz pra ter de verdade direito esse frete grátis? Vejo muita gente comprando e falando. Ah, falou que era frete grátis e no fim não teve o frete grátis. Como que você usa o frete grátis? Vou colocar aqui a foto do carrinho de compras. Sem aplicar o frete grátis. Faz muita diferença, gente. Sem frete grátis nem compensa comprar porque os fretes na Shopee são caros. Então, tem que aplicar. Tem que fazer valer esse frete grátis. Compra sempre acima de R$29,00. Se você quiser comprar coisas abaixo de R$29,00. Junta os amigos. Junta um bolo aí pra dar R$29,00 pra você conseguir o frete grátis. E aí, você vai ver que aqui no carrinho o total está sem o frete grátis. E você fala. Puxa vida. Tava falando que era frete grátis. Por que não está? Porque tem essa pegadinha direta. Eu sem querer finalizava a compra. E não usufruir do cupom de frete grátis. O frete grátis, na verdade, ele não é um desconto. Uma coisa, assim, aplicada em tudo. Ele é um cupom. Então, o que você tem que fazer pra acessar esse frete grátis? Vai aqui na seção de cupons. Eu estou colocando setinha vermelha pra vocês verem onde clica. E daí, você vai abrir os seus cupons. Já já vou te explicar onde você enche isso aí de cupom. Mas, em todos os produtos que tem aquela bandeirinha do Brasil e está escrito frete grátis, quer dizer que você tem um cupom de frete grátis. E você precisa aplicar esse cupom. Senão, não vai vir frete grátis. Então, você vai entrar lá no cupom, aplicar o frete grátis, clicar ali na bolinha, colocar aplicar. E só então, o frete vai ser retirado do seu carrinho. E olha como fez a diferença no valor da compra. Então, a primeira dica é não deixar passar esse cupom de frete grátis. Em todas as suas compras, você vai ter o abatimento do frete. E assim, praticamente, na Shopee é frete grátis. É muito difícil achar alguma coisa que não seja frete grátis. E se você encontrar, nem vale a pena comprar. Vai nas coisas que tem frete grátis, que é assim, a maioria. Dito isso, eu acabei de te contar que existe um lugar aqui na internet que você pode comprar de tudo e não pagar nada pra entregarem aí na porta da sua casa. Já é uma maravilha, já te convenci a comprar na Shopee. Mas bora lá pra segunda dica. A segunda dica são os cupons. O preço da Shopee, normalmente, é muito mais barato que o preço nas lojas físicas. E eles são famosos por terem produtos muito legais e muito baratinhos. Mas também existem os cupons. A Shopee tá recheada de cupons. E você consegue, assim, por exemplo, descontos de 10, de 50 reais. O tempo inteiro eles estão lançando cupons aí que você tem que pegar, aplicar no seu carrinho. Do jeito que eu ensinei a aplicar o cupom de frete grátis, você aplica os outros cupons de descontos. E você acaba que nunca paga o preço cheio daquilo que você tá comprando. Porque sempre existe um cupom que você consegue aplicar e obter mais desconto na sua compra. Então, fique atento aos cupons. Não menospreze os cupons, porque eles abatem muito o preço. Outro dia eu publiquei lá no grupo que eu tenho no Telegram. Se você não conhece esse grupo, vou deixar aqui no link na descrição. Eu dou várias diquinhas por lá. Uma oferta de um aspirador da Britânia. Aqueles verticais. Maravilhoso, ótimo, super potente. Ele tava, se não me engano, por 69 reais, gente. Um aspirador de pó por 69 reais. Vai com 69 reais no mercado hoje e vê o que você compra. Praticamente nada. Só que na Shopee, você compra um aspirador de pó ótimo. Daqueles vassourinhos da Britânia. Só que eu mandei junto o cupom e você tinha que aplicar esse cupom pra poder chegar nesse valor. Aí você aplica o cupom do frete e o cupom aí que você vai pegando outros cupons. Fiquem ligados nos cupons. Que aí você consegue mais desconto. E, gente, 69 reais chegava um aspirador na sua casa sem pagar nada pelo frete. Então, tem que muito ficar de olho nos cupons. Se você tá perdido, não sabe onde pega cupom, não sabe por onde começar, quando você instala o aplicativo, ele fica ali te oferecendo vários cupons. Você tem que ficar atento. Às vezes, eles mandam cupons por e-mail. Mas pra você que está chegando na Shopee e não sabe onde pega, eu tenho alguns cupons que eu vou compartilhar com você no link que está na descrição desse vídeo. Fora os cupons que eu falei pra vocês, eles ainda têm ofertas relâmpago. O que é isso? Aparece lá um raiozinho no topo do seu aplicativo e ele mostra vários produtos. Geralmente, são produtos que você entrou, ficou namorando, olhou, mas acabou não comprando. O aplicativo tem uma inteligência artificial que ele vai vendo tudo que você tá querendo comprar e não compra. E, de repente, do nada, ele abaixa o preço daquilo e aí você fica uma oferta meio imperdível. Então, tem duas formas que aparecem essas ofertas relâmpago. Ou ela aparece com um tempo, aí tem um contador de tempo, de que essa oferta vai ser desbloqueada e você ainda não tem acesso a ela. Aí aparece um contador e você aciona um botãozinho pedindo pra te dar um lembrete. Aí, quando chegar o dia que vai desbloquear essa oferta, eles te mandam um lembrete pelo aplicativo. E também você pode pegar ofertas já desbloqueadas e aí tem esse cronômetro. E, sei lá, dura pouco essas ofertas. Então, assim, às vezes você ficou namorando item e aquele preço não tava bom pra você. Fica de olho nessas ofertas relâmpago, que ele pode aparecer a qualquer momento por um valor muito mais baixo. Chega a descontos, assim, de 40%, 50%. Muito boa essa dica da oferta relâmpago. Agora é pra convencer você também que nunca comprou na Shopee. Você sabia que agora na Shopee existem marcas oficiais com lojas oficiais vendendo? O que isso significa? Você consegue comprar produtos direto da fábrica. Por exemplo, tem N marcas que estão com uma loja oficial na Shopee. Bic, Budemeyer, Crocs, Philips. Tem muitas marcas, gente. Você entra lá na seção de lojas oficiais e são lojas que estão vendendo diretamente da fábrica. É a própria marca que abriu a loja da Shopee. Então, pra acabar com a desconfiança, se você tem aquela coisa de, ah, Shopee é produto chinês, tá? Não sei o que. Tem produto chinês, tem as lojas lá da China, que eu já vou falar pra vocês. Tem lojas pequenas aqui no Brasil, fornecedores pequenos. Qualquer pessoa pode abrir uma lojinha na Shopee. Mas tem também grandes marcas, marcas oficiais, que dão esse respaldo pra plataforma e faz o negócio ficar mais sério, assim. Porque a Philips tá vendendo lá. A Crocs tá vendendo lá. A Cacau Show tem loja na Shopee. Ah, sabe uma que eu gosto muito? A Clorox. Não sei se vocês já ouviram falar que é uma marca que veio dos Estados Unidos de produtos de limpeza. Muito, muito boa. Tem loja oficial na Shopee. Então, muitas marcas grandes estão abrindo lojas oficiais na Shopee. Então, pode comprar sem medo, viu, gente? Bom, e já que eu falei que tem vários tipos de loja na Shopee, tanto lojas oficiais, como lojas chinesas, lojas de grandes empresas e de pequenos também, como que você vai saber aonde você vai comprar? Você vai encontrar lá o mesmo produto sendo vendido por várias lojas. E uma dica que eu te dou é olhar sempre as avaliações, tanto da empresa ou da loja, como dos produtos. As avaliações da Shopee são muito caprichadas. Você vai rolando ali a página do produto e além de uma descrição em texto ali que a pessoa colocou a avaliação, o pessoal manda foto, o pessoal faz vídeo, todo mundo capricha nas avaliações da Shopee, porque a Shopee recompensa quando você faz uma avaliação. Você ganha coisas para fazer avaliação e eu já vou te contar também já já. Mas para escolher da onde você vai comprar, sempre procure uma loja que você conheça, uma loja maior, uma loja mais confiável, não desmerecendo os pequenos, mas olhe também as avaliações, vê se a pessoa não começou ontem, a loja na Shopee. Você consegue todos esses dados e acha uma loja confiável que você vai ter uma experiência boa. Mas de qualquer forma, a Shopee dá uma garantida na sua compra. O fornecedor só recebe o seu dinheiro de pagamento depois que você notifica que recebeu o produto. Então vamos supor que você comprou e falou será que eu vou receber, será que vão me mandar, pode ser que eu não receba. O fornecedor não recebe o dinheiro dele enquanto você não coloca lá que recebeu o produto. Então tem uma certa segurança. De qualquer forma, para você não receber um produto que você não gostou, não era o que você imaginava, dá uma olhada nas avaliações que os compradores fizeram desse produto. Aí você vai ver umas fotos reais, vai ver vídeos, é bem interessante. E já que eu falei dos chineses, dos fornecedores chineses, dos tipos de loja, na Shopee, a Shopee é uma marca chinesa que agora está aqui no Brasil, mas ela também tem muitas lojas chinesas. E como você vai saber se você está comprando na China ou no Brasil? No produto fica bem claro isso. Se tem uma bandeirinha do Brasil, você está comprando um produto aqui no Brasil. Se tem uma bandeirinha diferente, que é um aviãozinho, quer dizer que esse produto é de fora do Brasil, geralmente da China. Qual que é a diferença de comprar no Brasil e comprar na China? Na China, geralmente, as coisas são mais legais, né? Você acha umas coisas mais interessantes. Mas é uma compra que vai vir lá da China mesmo. Você está comprando de uma loja, de um fornecedor chinês. Então, demora bem mais para chegar do que os produtos brasileiros, né? Porque ela vai vir da China. E tem todo aquele risco, né? Vai que chega o produto e você não gostou. Aí, para devolver para a China é bem mais complicado. Então, a compra de produtos na China é um nível 2, vamos dizer assim. Ou compra coisa que você, assim, se arrisca, assim, não se importa muito se não der certo, se demorar. Não vai comprar uma coisa que você está precisando muito direto na China. Porque vai demorar, pode ser que chegue e não era bem o que você queria. Aquela coisa de produtos chinês, né, gente? Então, eu recomendo você que é iniciante, compra aqui no Brasil. Tem muitas lojas boas, marcas boas, fornecedores bacanas, fornecedores pequenos, assim, mas que vendem muito, são muito bons. Não tem muito por que você comprar na China, a não ser que seja uma coisa muito diferente, que você queira e tem umas coisas diferentes, né? Às vezes, eu rodando ali vejo umas coisas que dá vontade de comprar. Já comprei, deixa eu pensar, já? Já comprei umas coisas na China. Não sei se vocês já viram uns forros que tem para você colocar no fundo da airfryer. Até vendi aqui no Brasil, só que na China era bem mais barato. Aí eu comprei, chegou, deu tudo certo. Ah, já comprei também capa pedredom na China. Paguei barato, deu certo. É aquilo, não pode ser uma coisa que você precisa muito. E é aquele risco, assim, eu nunca devolvi nada na China. Então, não sei dizer como é. Então, aproveitando que eu estou falando sobre devolução e troca, eu posso contar minha experiência com as devoluções e trocas que eu fiz de lojas aqui no Brasil. Aliás, essa é uma dica também que eu dou. Se você não gostou, se não serviu, se você achou feio, devolva. Porque eu falo que isso que é o que movimenta o comércio online. O fornecedor fica feliz e o cliente precisa ficar feliz e satisfeito. Se vê alguma coisa que você achou de qualidade duvidosa, não era da cor que você queria, não era o tamanho que você queria, devolva. A Shopping tem um esquema muito bom de logística reversa, que é essa devolução. Então, você notifica que quer devolver. Eles já te mandam um código de postagem. Você leva no correio sem dor de cabeça nenhuma. Eles devolvem o dinheiro na sua conta. Então, devolva. Essa é uma dica. Só aceite coisas que você gostou, que era o que você imaginava, que veio bem direitinho. Mas veja bem, para devolver, você não pode ter usado. Então, se você abriu a embalagem e teve uma surpresa ruim, você pode devolver sem dor de cabeça nenhuma. E essa eu acho que é uma vantagem também de comprar na Shopping, porque você não tem tanto risco. Se você abriu e não era bem aquilo, devolve. Devolvi já muitas coisas sem dor de cabeça. Eles me mandaram o código, eu devolvi e fim. Outra dica que eu tenho para te dar é que na Shopping você tem a possibilidade de falar com o atendente da loja. Então, cada loja tem o seu próprio canal de atendimento. E sabe uma coisa bem bacana de você fazer? Porque dependendo do fornecedor, se for um fornecedor menor, você consegue conversar com a pessoa e pedir umas coisas meio sob medidas. Vou dar um exemplo. Eu estava precisando de uma roupa de ginástica tal mãe, tal filha, para usar eu e minha filha e eu não achava de jeito nenhum para comprar essa combinação. Daí eu achei uma fornecedora de roupa de ginástica e ela tinha um conjunto super bonito, só que não tinha a versão infantil. Eu entrei no chat, chamei ela para conversar e perguntei se ela não fazia a versão infantil daquele conjunto, porque eu queria comprar um grande e um pequeno. Ela foi super simpática, me atendeu super bem e fez a versão infantil. Cadastrou como um novo produto na Shopee e eu consegui comprar através da Shopee com toda a segurança, com frete grátis, etc. Só que de uma pessoa, sabe? Então, eu acho isso bem bacana também, você saber que tem uma pessoa ali, que você consegue falar com alguém, que dependendo do que você precisar, às vezes a pessoa consegue te atender, criar um produto específico para você. Isso eu acho muito interessante da Shopee, tem as marcas oficiais, tem as lojas grandes, mas também tem o pequeno ali, o pequeno produtor, a pessoa que está fazendo artesanato, roupas sob medidas, confecções, tem de tudo, gente. Essa parte do chat eu acho muito interessante para você comprar exatamente do jeito que você quer. E por último, uma última dica, poderia ficar aqui o dia todo falando de Shopee, viu, gente? Mostrando compras, dando dicas, eu adoro. Na Shopee, tem uma história de moedas, não sei se você já ouviu falar, mas são recompensas que você ganha dentro da própria Shopee para realizar algumas ações. Todas as compras você ganha essas moedinhas virtuais, né? Se você faz avaliação, lembra que eu falei que as avaliações na Shopee são super caprichadas? Porque eles te pagam com essas moedas se você faz uma boa avaliação, coloca foto, vídeo, etc. Eles têm lives dentro do aplicativo da Shopee, de apresentadores mostrando produtos. Se você assiste essas lives, você ganha moedas. Se você interage com essas lives, você ganha moedas. Às vezes o apresentador da live presenteia o público com moedas. Eu acho que tem joguinhos também que você pode ganhar moedas. Tem muitos jeitos de ganhar moedas. E essas moedas viram descontos, efetivamente. Tem um botãozinho, vou mostrar aqui o botãozinho para vocês, que você liga lá e consome as suas moedas. Se você indica amigos, traz amigos novos para a plataforma, você também ganha moedas. Não esquece da história dos cupons, das ofertas relâmpagas e de todas as dicas que eu dei aqui na hora que você for comprar. Volta nesse vídeo sempre, se você tiver dúvida. Olha as telinhas que eu deixei de print do aplicativo. E se você não é inscrito no canal, se é a primeira vez, se inscreve antes de ir embora. A gente se vê nos próximos vídeos. Beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.